Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar Vem na mulher que eu amo nos braços de hoje Trocando cariz e me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente deve chorar e reclamar Beber é o remédio pra curar paixão Oh bebê É a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado, bebendo demais Oh bebê É a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado, bebendo demais E cada noite que é Tô com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente deve chorar e reclamar Beber é o remédio pra curar paixão Oh bebê É a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado, bebendo demais Oh bebê É a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado, bebendo demais Vem sentinho, tô um acordeão Mais uma noite sem você Eu não consigo dormir Nossa cama está vazia Ela está na noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei Se eu errei peço perdão E meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você vive distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Você ia voltar Para matar essa dor Que está no meu peito A me machucar Vem sentinho, tô um acordeão Mais uma noite sem você Eu não consigo dormir Nossa cama está vazia Ela está na noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão É que meu pobre coração De tristeza chora Mas se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você vive distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para matar essa dor Que está no meu peito A me machucar Eu não consigo ser feliz Eu não consigo ser feliz Farraria, terra do meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Farraria, eu não posso te esquecer Você bem sabe o tanto que eu amo você Lá é um lugar de tradição Lá para as banadas em uma Tem umas festas de São João No canto bom, terra de muita alegria Ainda tem Santa Luzia Que é a paloeira do saizão Lá tem um tal de rio Amaro Onde o gado encosta pra beber Lá tem um tal de rio Amaro Onde o gado encosta pra beber Na barraria, terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Venha cá pra você ver Na barraria, terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Venha cá pra você ver Eu vou voltar lá Bem perto do fim do mês Quem quiser ver o Vicentinho Tem que ir na fazenda Santemês Eu vou voltar lá Mas não esqueça de ir A fazenda Santemês É onde namoro seu Joaquim Eu vou voltar lá Bem perto do fim do mês Quem quiser ver o Vicentinho Tem que ir na fazenda Santemês Eu vou voltar lá Mas não esqueça de ir A fazenda Santemês É onde namoro seu Joaquim Eu vou voltar lá A barraria é terra do meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção A barraria eu não posso te esquecer Você bem sabe o tanto que eu amo você Lá é um lugar de tradição Lá faz banada em uma Tem umas festas de São João No canto bom Terra de muita alegria Vida de Santa Luzia Que é a patueira do sertão Lá tem um tal de Rio Amaro Onde o gato me gosta pra beber Lá tem um tal de Rio Amaro Onde o gato me gosta pra beber Na barraria é terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Vem cá pra você ver Na barraria é terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Vem cá pra você ver Eu vou voltar lá Bem perto do fim do meio Quem quiser ver o incentinho Tem que ir na fazenda Santemês Eu vou voltar lá Mas não esqueça de rir A fazenda Santemês É onde namoro seu Joaquim Eu vou voltar lá Bem perto do fim do meio Quem quiser ver o incentinho Tem que ir na fazenda Santemês Eu vou voltar lá Mas não esqueça de rir A fazenda Santemês É onde namoro seu Joaquim Onde tem você ver Onde amoro seu Jumbo Então gente já se deu Que vai ser E aí A fazenda Santemês É onde namoro seu Joaquim Eu vou voltar lá Onde que eu quero fazer Vem cá pra você ver Vem cá pra você ver Onde que eu quero fazer Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasce em novo Ah, se ninguém viu Os meus dias de tristeza E meu mundo escuro Amanheço e choro Quando te vejo Amanheço e choro Quando te vejo Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasce em novo Ah, se ninguém viu Os meus dias de tristeza E meu mundo escuro Amanheço e choro Quando te vejo 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 Anoheço e choro Minhaço e choro E a choro Minhaço e choro E a choro E a choro Amanheço e choro Quando te vejo Um amor de verdade Mais um dia que vai Passar E o telefone não tocou Passeia uma enlaçada Lembrança desse nosso amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu tive Te dei a minha vida É isso que vem feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Mais um dia que passa E nada de você Falta A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão Mas um dia que passa E o telefone não tocou E o resto é solidão Passeiam pela sala Lembranças desse nosso amor Lembranças desse nosso amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que te vi Te dei a minha vida Nem é isso que vem feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Mais um dia que passa E nada de você me faltar A vida não tem graça E vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Me diz pra quem tentar Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Já faz quanto tempo E tudo acabou Eu só penso negras E não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Cada vez não befim de cada Nick Ou já não consigo me controlar Esse amor passou Todos os dias que me autom 不是 Que tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, esperado Vou ficar maluco se ela não voltar Já faz quanto tempo, tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela e não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, vou pintar de cana Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me confiar Esse amor passou todos os limites Estou precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Não se preocupe se eu chorar Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho A ontem é pra trás Eu pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas amadilhas do amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira Eu não mandarei Cinças de rosa E nem pensei em contar E nem pensei em contar O nosso segredo Mas a noite inteira Mas há um tempo atrás Eu pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas amadilhas do amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Vem sentindo Do acordeon Música Hoje eu acordei sem saber O que tava acontecendo no meu peito Veio a saudade, veio devagar e junto Veio o desespero Não tava sabendo o que tava acontecendo No meu coração Até hoje eu sofro Sofro sem razão, mas não ligo o rádio E eu sou aquela cansa Eu quero ficar com você Pumados nessas anos Cansei de ficar com você De vez em quando Eu quero ficar com você Pumados nessas anos Cansei de ficar com você De vez em quando É que meu coração Não aguenta mais sofrer assim Nessa solidão Tá fazendo chegar o meu fim É que meu coração Não aguenta mais sofrer assim Nessa solidão Tá fazendo chegar o meu fim Hoje eu acordei Sem saber O que tava acontecendo no meu peito Veio a saudade Veio devagar e junto Veio o desespero Não tava sabendo o que tava acontecendo No meu coração Até hoje eu sofro Sofro sem razão, mas não ligo o rádio E eu sou aquela cansa Eu quero ficar com você Pumados nessas anos Cansei de ficar com você De vez em quando Eu quero ficar com você Pumados nessas anos Cansei de ficar com você De vez em quando É que meu coração Não aguenta mais sofrer assim Nessa solidão Tá fazendo chegar o meu fim É que meu coração Não aguenta mais sofrer assim Nessa solidão Tá fazendo chegar o meu fim Se quer ficar com você 吗? Então já está fazendo chegar o meu fim Às vezes eu sei Que o meu fim Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Não aguenta mais sofrer assim Eu quero ficar com você E agora eu quero ficar com você Mas eu gosto de cachaçada Gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena Que cheira a flor de açucena Que eu deixei no meu sertão Mas eu gosto de cachaçada Gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena Que cheira a flor de açucena Que eu deixei no meu sertão Mas a vida de vaqueira é uma vida engraçada A gente ama vaquejada E deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica Com o pé nele ouvindo a boca Daquela morena Eu quero ver Mas a vida de vaqueira é uma vida engraçada A gente ama vaquejada E deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica Com o pé nele ouvindo a boca Daquela morena Quero um bezerro barulho O amor da morena fica pra depois O amor da morena fica pra depois Mas eu gosto de cachaçada Gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena Que cheira a flor de açucena Que eu deixei no meu sertão Mas eu gosto de cachaçada Gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena Que cheira a flor de açucena Que eu deixei no meu sertão A vida de vaqueira é uma vida engraçada A gente ama vaquejada E deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica Com o pé nele ouvindo a boca Daquela morena Quero um bezerro barulho Mas a vida de vaqueira é uma vida engraçada A gente ama vaquejada E deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica Com o pé nele ouvindo a boca Daquela morena Quero ver nele barulho Boi, 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 boi Quero ver nele barulho Boi, 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 boi O amor da morena fica pra depois Boi, 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 boi Quero ver nele barulho Boi, 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 boi O amor da morena fica pra depois Boi, boi, boi Boi, boi, boi Música Música Sei que sou acabou da docentão Não tenho nada, mas tenho um coração Um coração que por ti nessa vida sofre demais Volte pra mim, meu amor, senão não tenho paz A sua boca teme, posto de pé Seus olhos são tão lindos na cor do céu E teu jeito de ser é que te faz ser tão linda Eu acho que o amor já chegou em mim Eu não sei se o mundo foi feito só pra você e eu Mas agora eu sei Que não há homem que de baixo quis ter Música Sei que sou acabou da docentão Não tenho nada, mas tenho um coração Um coração que por ti nessa vida sofre demais Volte pra mim, meu amor, senão não tenho paz A tua boca teme, posto de pé Seus olhos são tão lindos na cor do céu E teu jeito de ser é que te faz ser tão linda assim Eu acho que eu acho Eu acho que o amor já chegou em mim Eu não sei se o mundo foi feito só pra você e eu Mas agora eu sei que não há homem que de baixo quis ter Eu não sei se o mundo foi feito só pra você e eu Mas agora eu sei que não há homem que de baixo quis ter Música 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 Hoje, nesse dia, vida, eu vou sair de mundo afora Tô à procura de um novo amor, só pra mim Porque a mulher que eu mais amava, não foi fiel a mim Ela pensou que se deu bem, quebrou a cara, já me perdeu Eu confesso, que de hoje em diante, não vai mais me trair Porque hoje mesmo, na sua vida, eu vou sair Mas eu tô indo embora, minha senhora É uma pena, mas vou te deixar Porque foi você que quis assim Então aguenta, não pretendo voltar Eu tenho que ir, aqui não posso ficar Tenho alguém a me esperar Mas se você já se arrependeu Agora é tarde, vai viver junto a ti Tô à procura de um novo amor, só pra mim E aquela vida de sofrimento, não quero mais E quando eu a encontrar, tudo vai se transformar Uma nova vida e um novo amor, vou recomeçar Uma nova vida e um novo amor, vou recomeçar Mas eu tô indo embora, minha senhora É uma pena, mas vou te deixar É uma pena, mas vou te deixar Porque foi você que quis assim Então aguenta, não pretendo voltar Então aguenta, não pretendo voltar Eu tenho que ir, aqui não posso ficar Tenho alguém a me esperar Mas eu tô indo embora, minha senhora É uma pena, mas vou te deixar Porque foi você que quis assim Então aguenta, não pretendo voltar Eu tenho que ir, aqui não posso ficar Tenho alguém a me esperar Música 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 Luz da minha vida, mulher adorada, namorado meus beijos Volte pra meus braços, nem que seja chorando, em nome do amor Serei seu marido, amante e escravo, se você quiser Só que eu não posso mais continuar nesse mundo Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão De noite em meu leito, faz tchau e repento, não me deixo dormir Por isso eu te peço, tenha piedade, tenha compaixão Ou serei um homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou um barco perdido, numa de tristeza, sem os beijos Daga bem seu corpo, para o meu só braço Volte pros meus braços, nem que seja chorando, pelo amor de Deus Luz da minha vida, mulher adorada, namorado meus beijos Volte pra meus braços, nem que seja chorando, em nome do amor Volta Serei seu marido, amante e escravo, se você quiser Só que eu não posso mais continuar nesse mundo Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão De noite em meu leito, paixão e desprezo, não me deixo dormir Por isso eu te peço, tenha piedade, tenha compaixão Ou serei um homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou um barco perdido, numa de tristeza, sem os beijos Daga bem seu corpo, para o meu só braço Volte pros meus braços, nem que seja chorando, pelo amor de Deus Volte pros meus braços, nem que seja chorando, pelo amor de Deus